Olá, bem-vindos ao Jornal das Oficinas TV. Arrancamos com várias novidades que chegaram ao mercado para darem uma ajuda aos profissionais do aftermarket. A Texa lançou os primeiros óculos de realidade aumentada. O produto simplifica as operações de diagnóstico e reparação, pois o mecânico vai ser capaz de estar a reparar uma avaria e, em simultâneo, olhar para a projeção das informações fornecidas pelo software da Texa nos seus óculos. Esta tecnologia ganhou o prestigiado prémio de inovação na categoria Reparação e Diagnóstico, um galardão atribuído no Salão Automecânica de Frankfurt. Em que assiste, deu a conhecer no Salão Expo Mecânica uma estufa de pintura móvel, a Paint Trotter. Assim, deixa de ser necessário utilizar a estufa tradicional para pequenas reparações. Além disso, poupa-se em energia, pois este equipamento móvel gasta menos 60% que uma estufa convencional. A Paint Trotter está dotada com uma iluminação dirigida e sem sombras para a zona do objeto a pintar. Para a secagem, pode ser utilizado um vulgar secador de infravermelhos de onda curta. O seu baixo custo de manutenção e a sua flexibilidade são um aliado indispensável na moderna oficina de colisão, em que a gestão de custos é um fator determinante. Ela apresentou os faróis auxiliares Luminator XLED. É uma tecnologia dupla refletora que projeta uma luz de longo alcance, garantindo uma maior visibilidade. Permita aos condutores de veículos de todo o terreno, SUV e furgões, terem uma melhor visibilidade, aumentando a segurança, mesmo em condições de maiores dificuldades, como nos trajetos off-road. A luz LED branca e fria torna mais fácil a tarefa do olho humano, o que ajuda a prevenir sinais de fadiga e lapsos de concentração. O Dust Reducing Technology foi a grande novidade da TRW na feira automecânica. Esta tecnologia de redução de pó trata-se de uma pastilha de travão, que em funcionamento produz menos 45% de poeira, mantendo a performance da travagem nos 100%. O importante desta nova fórmula é que, no passado, as pastilhas que produziam menos pó não tinham grande poder de travagem, mas estas têm exatamente a mesma performance e menos 45% de pó. A BOS está a premiar a fidelização das oficinas. O programa extra dá oportunidade às oficinas aderentes de receberem brindes pelo seu consumo normal, ou seja, por comprarem produtos aos seus distribuidores com as condições comerciais habituais. Para a oficina o processo é muito simples, basta fazer o registro na página da internet em www.extra-premios.pt. Este projeto, criado pela Divisão Central Automotive Aftermarket da BOS, já foi implementado com sucesso noutros países europeus. O Porsche 911 Carrera recebeu as versões GTS. Disponível as variantes Coupé e Cabriolet, com duas ou quatro rodas motrizes, os novos poros posicionam-se entre as versões Carrera S e GT3. Distinguem-se pela secção e via traseiras mais largas, pois herdaram a carroçaria do 911 Carrera 4. As jantes de série são de 20 polegadas, pintadas num exclusivo preto mate. Quando combinado com a caixa PDK, o 911 GTS, que tem 430 cv, cumpre o arranque do 0 ao 100 em 4 segundos. A velocidade máxima está acima da barreira dos 300 km hora. Mas a variante Coupé, equipada com caixa manual e tração traseira, alcança os 306 km hora. A nova geração da Renault Space foi apresentada em Paris. Em clara rotura com o estilo clássico de monovolume, este novo modelo adota um estilo dinâmico de um crossover. Está equipado de conjuntes de 19 polegadas, dispõe de tecnologia Full LED e conta com um parabrisas panorâmico de 2,8 m². Disponível na configuração de 5 ou 7 lugares, o interior diferencia-se pela consola central suspensa, que agrupa o botão rotativo multifunções, o acesso Multisense, o botão de travão de estacionamento automático e a tecla do regulador limitador de velocidade. Os bancos individuais da segunda e terceira filas são totalmente rebativeis. Para deslocar o novo Space, a Renault elegeu 3 motores turbo 1.6 litros, 1 a gasolina e 2 a diesel. O Astéreum LPI 910-4 é o concepto que a Lamborghini revelou no Salão de Paris. O modelo mais potente da história da marca, anuncia uma potência máxima de 910 cv. Trata-se de um híbrido plug-in, equipado com motor 5.2 V10, a gasolina, que traz acopelada caixa de dupla embreagem de 7 velocidades e funciona em conjunto com 3 motores elétricos. E é capaz de cumprir dos 0 aos 100 km em 5 segundos e de atingir os 320 km hora de velocidade máxima. Conta contração integral, planta forma e fibra de carbono e jantes de 20 polegadas e 21 montadas em pneus Pirelli. A fechar, lembre-se que o próximo Workshop Jornal das Oficinas Revista dos Pneus é gratuito para todos os profissionais do aftermarket. Basta inscrever-se no site www.eventosap.com. Agendado para um novembro na batalha, este evento destina-se às oficinas de mecânica, pneus, serviços rápidos, retalhistas e a todos os que sintam necessidade de saber como gerir as áreas críticas do seu negócio. Por hoje é tudo, fiquem bem, votos uma boa semana!